Masamune Kun no Revenge é uma série de anime que gira em torno de Masamune Maccabi, um garoto que sofreu bullying e rejeição por parte de Aki Adagaki na infância devido ao seu peso. Determinado a se vingar, Masamune passa por uma transformação física e retorna à vida de Aki como um estudante do ensino médio. Mas à medida que Masamune se aproxima de Aki, ele percebe que ela não é exatamente como ele imaginava. Aki é uma garota solitária que guarda muitos segredos por trás da máscara de popularidade. Conforme a história se desenrola, Masamune começa a se questionar se a vingança é realmente o caminho certo para lidar com suas feridas do passado. Ao longo do anime, Masamune interage com outros personagens, como o dedicado e leal Yoshinô Koiwai, além de outros pretendentes românticos que desafiam suas intenções de vingança. A comédia e as situações românticas são elementos-chave da trama, enquanto Masamune busca reconciliar suas emoções e descobrir o verdadeiro significado do amor. Masamune Kuhn, no Revenge, examina temas como aparências superficiais, relacionamentos complexos e amadurecimento emocional. A série oferece uma mistura de comédia, romance e reflexões sobre a importância de olhar além das aparências e encontrar a verdadeira felicidade em si mesmo e nos outros.